O que falou, sofreu, chorou, Jesus se deu e não morreu Irmãos e igrejas, saúdo a todos com a paz do Senhor Somos gratos a Deus por essa oportunidade Que Deus tem nos concedido E desde manhã cedo Estarmos nessa cidade Dizendo ao povo Que Jesus vem aí Se prepare Arrependa-se Louvado seja o nome do Senhor Salmo de número 24 Vamos ler todo esse texto para a nossa meditação nessa noite Já agradecendo a todos os irmãos Pela recepção desde amanhã A todos os pastores do campo Líderes que estão aqui conosco nessa noite Também de outras cidades Que Deus abençoe a cada um de vocês E eu quero dizer Que isso Hoje É apenas o início Do que Deus vai fazer nessa cidade Já vem muita coisa por aí Louvado seja o nome de Jesus Todos já encontraram? Leamos a palavra de Deus Diz assim Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo O mundo e aqueles que nele habitam Porque ele afundou sobre os mares E afirmou sobre os rios Quem subirá o monte do Senhor Ou quem assentará Ou quem estará no seu lugar santo Aquele que é limpo de coração E puros Que é limpo de mãos E puro de coração Que não entrega sua alma à vaidade Nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus Da sua salvação Esta é a geração daqueles que buscam Daqueles que buscam A tua face Ó Deus de Jacó Levantai ó portas As vossas cabeças Levantai-vos Ó entradas eternas Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai ó portas As vossas cabeças Levantai-vos Ó entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória O Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos Dos exércitos